Bem-vindo, bem-vinda ao Oscar do Interior Paulista. A quarta edição do Prêmio Destaque Pontual está começando e várias personalidades serão reconhecidas nesta noite. Então, vem comigo que eu vou te mostrar tudo o que vai rolar nesta noite. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL E ao meu lado o Marcos, que está recebendo o quarto prêmio da quarta edição do Estúdio 8. Estúdio 8. Mais uma vez, destaque empresarial. Nós ganhamos o primeiro ano, o segundo, o terceiro e o quarto ano consecutivo. Ficamos muito felizes por estar recebendo esse prêmio, porque a gente está aí na área há anos, né? E o reconhecimento vem com o tempo mesmo, né? Então, a gente tem mais do que agradecer a Deus em primeiro lugar. E a minha esposa, que fica do meu lado, que está fazendo, assim, esses quatro anos de muito sucesso no Estúdio. Então, eu agradeço muito ao Tênis Amaira por essa oportunidade de receber esse prêmio. Parabéns pelo prêmio, viu? Passa para a gente as redes sociais. Então, você pode achar o Estúdio 8, né? Nas redes sociais, como MF Produções. Você pode entrar lá, você pode fazer o seu jingle, sua música. Procura MF Produções ou o Estúdio 8, que você vai encontrar o melhor de áudio e visual. E recebendo mais um prêmio destaque pontual, o Charles Murbach. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você, como que está? Bem, também, graças a Deus. Como que é receber esse prêmio, Charles? Para a consultoria, muito bom. Mais um ano nós estamos aqui, né? Fomos selecionados na categoria de consultoria e assessoria financeira, representando a nossa cidade, né? E viemos trabalhar fortemente para poder levar resultados aos nossos clientes. É o primeiro prêmio? É o segundo? Como que é? Pela segunda vez, nós estamos recebendo aqui o destaque pontual, né? Estivemos presentes na terceira edição e na quarta edição, que é esse ano. Então, estamos muitos felizes. Graças a Deus, um trabalho muito forte que a gente vem desempenhando. E que venha mais prêmios. Com certeza, sempre. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado. E ao meu lado, essa lindona Margarete, do ateliê. Margarete, tudo bem? Tudo bem. E você? Bem também. E aí, qual a emoção de estar recebendo esse prêmio, destaque pontual, melhores do ano? Nossa, o coração está pulando, sabe? Assim, eu não esperava me ligar, falaram que eu ia receber. Fiquei muito agradecida. Nossa, não esperava. É uma honra, né? A gente trabalha com tanto amor, com tanto carinho, para poder fazer a festa dos outros muito bonita. Então, nada ajuda a gente a receber um prêmio desse, vestido de festa, né? É a quarta edição e aí o ateliê está recebendo o primeiro prêmio, né? Dessa quarta edição. É o primeiro prêmio nessa quarta edição. Fala um pouquinho, Margarete, do seu trabalho para a gente. Ah, a gente começou... Eu estou nesse ramo, assim, mais com noiva já há 20 anos. Mas eu trabalho, assim, há muito tempo, sabe? Com costura, costura particular, essas coisas. Mas o ateliê já faz 20 anos que está aí. Recentemente a gente fez um desfile da primeira coleção nossa mesmo, só do ateliê Margarete Camisca. A gente ficou muito satisfeito com o retorno. Então, assim, muito agradável, sabe? A gente gostou muito. E muito feliz em receber o prêmio. E aí, de muito esforço, veio o reconhecimento. Graças a Deus. Muito esforço mesmo. Passamos por essa pandemia terrível, né? A gente sofreu muito, mas valeu a pena, sabe? Com o resultado que está tendo agora. Então, a gente está muito esperançoso que as coisas vão melhorar muito. E a gente vai ser muito feliz daqui para frente. Parabéns, Margarete. Obrigada. Muito obrigada mesmo. E nessa quarta edição do Prêmio Destaque Pontual, ele está recebendo mais uma vez, né? O Lucas da Catavento. Tudo bem, Lucas? Esse prêmio, como que você está se sentindo recebendo esse segundo prêmio já? Boa noite a todos. A gente fica muito lisonjeado, né? Isso aqui é um reflexo de todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos. E é muito gratificante. Aproveito, inclusive, para agradecer a toda a minha equipe, né? Porque sem eles, nada disso seria possível. E fala para a gente um pouquinho, que eu vejo que a cada ano a Catavento, ela vem trazendo aí uma exclusividade de fantasias. Fala um pouquinho para a gente como que os personagens se montam, é uma correria, é um desafio muito grande para vocês? É, a gente... o nosso diferencial, na verdade, é essa exclusividade, né? É esse trabalho nosso que ele é bem personalizado. Então, é uma produção bem audaciosa, bem grandiosa. E a gente trabalha com isso mesmo, né? Esses personagens conceitos, sempre desenvolvidos para cada evento, específicos para cada evento, com o conceito e a identidade de cada evento. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado. E recebendo mais um prêmio destaque pontual, os melhores do ano, ele, que é representante da Deni Panachê, tudo bem? Tudo bom? É maravilhosa essa festa, essa premiação. O Deni Panachê é um produto inovador, tá? É um produto que é um teor alcoólico bem baixo, 1,4%. É uma bebida voltada da França. E é qual os produtores são de Serra Negra, da família Carra. Tá? Então, é uma bebida bem agradável. E o teor de alcoólico dela é bem baixo, 1,4%. E é maravilhosa para os eventos. E tá recebendo o primeiro prêmio, né? Sim, o primeiro prêmio. E com satisfação, nós estamos bem gratos, né? A ter a honra de ser convidado por vocês, né? E a nossa satisfação em estar com vocês. Esperamos que venha mais prêmios. Com certeza. Vai vir mais prêmios e a gente estará sempre junto. Eu ia fazer a pergunta já para ele o que era, explicar para a gente o que era Deni Panachê. Mas ele já explicou para a gente, já falou tudo. Vou querer experimentar. Sim, isso aí é muito bom. Inclusive na festa, sendo servido o Deni Panachê. E você tá convidado. A experimentar. Parabéns. Obrigado. E aqui do meu lado recebendo mais uma premiação do Destaque Pontual, a Sabrina. Recebendo como Destaque Biomédica, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E que prazer. Meu primeiro ano recebendo esse prêmio. Eu tô muito feliz. Tá sendo uma noite muito agradável. E eu me sinto lisonjeada, né? Por estar representando a categoria de biomédica. E tá sendo presenteada com tantos amigos, parceiros, né? Esse pessoal que valoriza a nossa cidade interior de São Paulo. Então eu tô muito feliz. Primeiro prêmio. Eu imagino que deu um friozinho na barriga. Ai, muito, muito. Mas assim, esse prêmio eu falo que na verdade eu não considero meu. E sim dos nossos clientes que fazem esse sucesso todo. Então o frio na barriga tá sendo dividido. Então, na verdade, hoje eu estou aqui pra presentear. E não só receber. Parabéns, viu, Sabrina? E que venha mais prêmios. Ai, amém, amém. E essa noite tá sendo muito especial. E tá sendo muito agradável, viu? Obrigada, gente. Fala só pra gente, então, as redes sociais. Isso, doutora Sabrina Kate. Então pode seguir lá. Eu atendo tanto em Sumaré como no Espaço Beleza de Eva, que também tá sendo presenteado hoje, né? Como categoria corporal. Então o prêmio tá sendo duplo. Então tá sendo mega especial. Então a noite vai ser longa. Graças a Deus, obrigada. O prêmio não é da pastora Iona. Esse prêmio é do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher de Santa Bárbara e do UF. que lutam contra toda e qualquer violência e para que Santa Bárbara seja uma cidade não só bonita, mas segura para todas as mulheres. Pastor, então que venha mais prêmios, né? Principalmente porque esse é importantíssimo pra nós mulheres. Ainda mais você que luta pela causa. Com certeza. Obrigada. E ao meu lado está o presidente da Câmara dos Vereadores de Santa Bárbara do Oeste, Paulo Monaro, que está recebendo também o prêmio Destaque Pontual como político legislativo, né? Isso, Paulo? Isso, eu agradeço aí, né? Ao Denis, a toda equipe, né? Isso aí vem demonstrar que estamos no caminho certo, abrindo a Câmara pra população, fazendo da Câmara Municipal a verdadeira casa do povo, sem barreira. A população hoje, adentra dentro da Câmara Municipal, tem sua voz e tem sua vez respeitada. Esse prêmio aqui, na verdade, ofereço para os 18 outros colegas, vereadores, para a minha mesa diretora, também para a minha família. Eu quero aqui agradecer a todo o povo barbarensse por ter confiado em mim e também a Deus, principalmente a Deus, por ter me dado a oportunidade de estar hoje presidente da Câmara e poder realizar um sonho em que é devolver a independência da Câmara Municipal aos vereadores e devolver a Câmara Municipal à população, dando à população voz e vez. Obrigado a todos aí, que Deus abençoe e parabéns mais uma vez pelo evento. E que venha mais prêmios. Amém, em nome de Jesus. E os prêmios não param nessa noite, no prêmio Destaque Pontual, o Oscar do Interior Paulista. E ao meu lado está o Ricardo, ele que é o presidente da SISB. E eu estou vendo que ele está com dois troféus aqui, é isso, Ricardo? É isso mesmo, boa noite. Eu acabei recebendo o troféu da SISB, né? E também da minha loja, da Castor Calçados. E como está sendo para você, então, recebendo dois prêmios em uma noite? É uma surpresa, né? E assim, da loja eu fiquei bastante surpreso mesmo, porque eu não esperava. Da associação, sim. Mas é bem gratificante. E aproveita, fala um pouquinho para a gente como está sendo esse trabalho, né? Com os comerciantes de Santa Bárbara do Oeste, você que é o presidente da SISB. Fala um pouquinho para a gente aí se tem alguma novidade, expectativa, né? Para esse ano também, aí que a gente já está no meio do ano, na verdade, né? Fala um pouquinho para a gente sobre o trabalho que está sendo feito. Sim, a gente... Eu assumi a associação há sete meses, né? Completei agora em julho. A gente trabalha em prol, não só do comércio, mas como a indústria e prestadores de serviços, né? A gente procura estar sempre junto com empresários, ouvindo as demandas, ouvindo necessidades. Sempre ajudando e apoiando naquilo que a gente pode ajudar. Fazemos trabalhos, associação de palestras, cursos. Temos as campanhas que a gente faz agora. Está acontecendo a campanha de Dias dos Pais, onde a gente premia clientes que compram no nosso comércio, né? Então a gente está sempre em busca de... De estar sempre aprimorando e buscando benefícios para o nosso comércio. E a SISB não é a primeira vez que está recebendo esse prêmio de destaque pontual. Mas já o calçado sim, né? E como que foi para você? Deu um frio na barriga? É assim, a loja é a primeira vez que a Castor recebe, né? E é um motivo de orgulho, né? É um trabalho que eu faço, estou na cidade há 22 anos. E trabalhando sempre, está buscando qualidade, sempre está antenado à moda e buscando principalmente um bom atendimento, né? E isso veio mostrar que a gente está no caminho certo, ganhando um prêmio como esse. 22 anos com a Castor? 22 anos, isso. E que venha muito mais. Sim, a gente tem a Castor já americana, com a minha família há 48 anos, mas a Castor existe há mais de 65 anos. Então aqui em Santa Bárbara a gente montou um desafio há 22 anos atrás e hoje, graças a Deus, estamos colhendo os frutos. E que venha muito mais, né, Ricardo? Se Deus quiser. Parabéns. Obrigado, viu? E por aqui está o Bruno da Doce Momento, recebendo o seu primeiro prêmio destaque pontual. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, prazer, Bruno. Como que está sendo para você receber esse prêmio? Ah, muito bom, viu? A gente fica muito feliz de saber que a gente está no caminho certo, né? Trabalhando todos os dias aí e com isso as recompensas aparecem, né? Fala para a gente um pouquinho do seu trabalho. A gente trabalha com cascata de chocolate, açaí e churrasqueira de marshmallow. Ai, que delícia. A gente deu até água na boca por falar nisso, né? Cascata de chocolate, muito bom. Passa pra gente as redes sociais. É, arroba cascata doce momento. Que venha muito mais prêmios, viu, Bruno? Obrigado, viu? Muito obrigado. Parabéns. Obrigado. E os prêmios continuam. Muito bem. Que noite maravilhosa, né, Esther? Mas fala pra gente como que foi receber esse prêmio. Olha, é uma honra poder estar hoje aqui representando uma categoria muito importante, que é o empoderamento feminino. E eu tenho muito orgulho e me sinto muito honrada em poder receber esse prêmio, que é um prêmio coletivo. representando aí todas as mulheres barbarenses e a luta pelo fim do machismo, pelo fim da violência e principalmente por reconhecimento, por ocupar os espaços. Hoje a gente tem um mandato coletivo lá na Câmara Municipal, feminino, jovem, porque muitas mulheres nos apoiam. Então, se a gente consegue superar tantas dificuldades é porque a gente tem uma rede de apoio feminina. Lembrando que estamos no agosto lilás, né, Esther? Sim, sim, um mês muito importante pelo fim de todos os tipos de violência contra a mulher. Os dados, eles são muito preocupantes. Apesar de ser uma noite de vitória, né, de muita alegria, a gente não pode esquecer que o Anuário de Segurança Pública, nesse último ano, divulgou que por dia 205 mulheres são estupradas. E 60% desses dados são com crianças de 0 a 13 anos. A gente precisa olhar com isso com responsabilidade, com prioridade, urgência e construir políticas públicas de prevenção e principalmente que essas pessoas sejam punidas e o nosso país, o Judiciário, enxergue que a violência contra a mulher precisa ser punida de maneira exemplar e principalmente a gente precisa acabar com o patriarcado que vem matando as nossas mulheres. Ou seja, esse prêmio é para todas as mulheres, inclusive. É um prêmio que passa por dar aquele fôlego para a gente continuar uma luta que é muito árdua, mas que eu tenho certeza que nós não estamos mais no mesmo lugar e a gente tem muito a avançar, porque nós mulheres, mais do que nunca, estamos muito preparadas para ocupar os espaços de mudança. Parabéns, Esther. Muito obrigada, é um prazer estar com você e parabéns também pelo seu trabalho. Muito obrigada, eu que agradeço. E ao meu lado a Eva, beleza de Eva, mais uma vez recebendo o prêmio destaque pontual Os Melhores do Ano, tudo bem, lindona? Ai, que saudade de você, lindona, estou super bem, muito feliz por estar recebendo essa condecoração, porque, assim, a gente pensa, é um prêmio para a empresa, mas não é para todos os nossos clientes, porque é eles que fazem o sucesso, porque sem eles, né, a gente não teria o sucesso que é. Beleza de Eva, há 14 anos esse ano, nós estamos comemorando, e como eu, 15 anos de existência, com muita dedicação, muito conhecimento, muita ciência envolvida aí nos nossos protocolos. E ela trouxe toda a equipe que trabalha junto com ela, viu, gente, aqui, ó, o pessoal, tudo bem? Tudo bem, Aline, né, é um prazer trabalhar na equipe da Beleza de Eva, é uma equipe muito comprometida com a saúde e o bem-estar de todas as nossas clientes. Vou do outro lado agora, peraí, vamos lá. Seu nome? É Michelle, prazer, eu sou esteticista na clínica e a gente está aqui, dispostos a atender vocês, E é isso. Friozinho na barriga aí, por ter recebido o prêmio também, né, toda a equipe? Isso, um pouquinho. Vou voltar pra Eva agora aqui. Eva, fala pra gente como que é receber, porque o Beleza de Eva não é o primeiro prêmio, né, que recebe. É o quarto prêmio que a gente recebe aqui do Denis, a gente já tem reconhecimento no Brasil, né, como uma das melhores clínicas do Brasil, através do emagrecimento Afine-se, e a gente está muito feliz por isso. E receber, assim, do Denis e da Mayra é um prazer muito grande, porque eu admiro muito o casal, porque eles não têm um berço grande, né, pra dizer assim, olha, eu tenho costa quente. Não, são pessoas que lutam assim como nós, batalhadoras, e isso a gente tem que dar sempre apoio, porque é pessoas assim que vão fazer crescer, né, toda a nossa equipe, toda a nossa cidade. Então, por isso que esse reconhecimento é nosso também. E que venha, então, muito mais prêmios pro Beleza de Eva. E o quinto, no nosso décimo quinto aniversário. E vem ao sexto, sétimo, e esse vai, né, parabéns. Obrigada, minha querida, estou sentindo falta de você na minha clínica, viu? Você pode fazer o favor de voltar, minha cliente, viu? Ó o Jabá. Recebendo mais um prêmio, destaque pontual dessa noite, o Oscar do interior paulista, essa lindona Inara, que não é o primeiro prêmio, né, Inara? Segundo, dedico as Tropicálias, as minhas clientes, a todes que estão comigo sempre nos stories, todos os dias, lá nas redes sociais, interagindo, no presencial também, que a gente acaba se encontrando aí, conhecendo as clientes. Na quarta edição, agora que ela está recebendo o segundo prêmio, eu estou vendo que ela está mais calma. Na terceira edição, ela está um pouquinho com frio na barriga, meio tímida. Para receber esse prêmio, realmente, ou ficou mais calma, tranquila, ou deu frio na barriga, mais uma vez? Menos, mais ou menos. Senti assim, eu fui vendo que estava chegando a minha hora de subir ali, já foi dando um aceleramento, uma coisinha assim no coração, mas é gostoso, né? É o reconhecimento de um trabalho, né, que não é de agora, já vai fazer 13 anos, então, é muito bom, né, esse reconhecimento. E que vem, então, o terceiro prêmio. Opa, estamos aí. Parabéns. Obrigada, obrigada, viu? Ao meu lado, Nilmara, que está recebendo o prêmio como destaque fisioterapeuta, e é o quarto prêmio já, né, Nilmara? Isso, é o quarto prêmio. Como está sendo para você receber esse quarto prêmio? Já está acostumada? Na verdade, não, né, sempre dá um friozinho na barriga, e querendo ou não, é uma honra, né, ter esse reconhecimento com o meu trabalho, quatro anos seguidos, né? Verdade. Fala para a gente, então, um pouquinho só do seu trabalho, né, para quem ainda não conhece. Bom, eu trabalho na parte de ortopedia, bastante com a região de crânio e cabeça, eu também trabalho com a cannabis medicinal, a gente também tem o trabalho de pilates lá na minha clínica, a gente também tem yoga, parte de aurículo, a gente trabalha, na verdade, no geral, o corpo humano lá. Legal, e quanto tempo já está nessa área? Mês que vem faz 10 anos. Uau! Faz 10 anos que eu estou com a clínica aberta, que de formação já tem 13. E daí vem o reconhecimento, né? Isso, graças a Deus, né? Tanto esforço, a gente consegue o reconhecimento. Parabéns. Muito obrigada. E ao meu lado estão essas duas meninas, Luciana e Maria Júlia, elas que estão recebendo o prêmio de... Confeitaria Bolo da Lu. Confeitaria Bolo da Lu, que inclusive é uma delícia, viu os bolos? E... Da Sucré Doces Finos, que é uma linha de doces finos da Confeitaria Bolo da Lu, que nós iniciamos faz mais ou menos dois meses. E hoje nós estamos aqui participando desse evento maravilhoso. E é o primeiro prêmio que você está recebendo, né? Isso, é o primeiro prêmio. Já Bolo da Lu, não! Esse já é o segundo ano que nós estamos aqui sendo homenageados, né? Na Confeitaria. E é muita gratidão, muita honra poder estar aqui recebendo esse prêmio, destaque pontual. Acostumou agora? Porque eu lembro que no terceira edição ela estava com frio na barriga. E agora? A gente já vai se familiarizando. Mas é muito bom, muita gratidão. Muita gratidão. Eu falo que é o resultado de um trabalho feito com muita dedicação, muito carinho, muito amor, né? E com muita responsabilidade também. Então esse é o resultado, né filha? Ah, e a mãe e filha, tá bom? Vale frisar aqui, gente. Que inclusive você também é responsável por essa mesa aqui maravilhosa, né? Mostra aqui pra gente um pouquinho esse... Olha essa mesa, gente. Ela é responsável por cada docinho aqui. E olha que mesa linda. Pena que eu não posso pegar um. Ainda não. Mas eu vou experimentar ainda. E como que foi pra você receber esse prêmio? Pra mim é extremamente gratificante, porque eu acompanho, né, todo o processo do bolo da Lu. Eu cresci vendo a minha mãe fazendo bolo em casa, então pra mim poder seguir os passos dela e hoje estar aqui junto com ela e recebendo esse prêmio também é extremamente gratificante. É a sua referência? Com certeza, é a minha referência. Acabou de receber mais um prêmio, né? É a minha maior alegria, um motivo de muito orgulho. Muito orgulho mesmo. Muito sucesso então pra vocês e que venha mais prêmios. Obrigada, muito obrigada. 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 Recebendo mais um prêmio destaque pontual que não é o primeiro, já é o terceiro já. Na quarta edição, a Sônia, tudo bem? Tudo bem, e você? Bem também, graças a Deus. Como que tá sendo pra você receber então esse terceiro prêmio já, né? Todo ano é uma emoção nova, todo ano é um prazer. E sem falar que a gente encontra os amigos, é uma noite agradável, é bem prazerosa essa noite. Já acostumou pelo jeito. Quando sobe naquele palco pra receber esse prêmio, como que fica a sua sensação? Por mais que eu terceiro, ainda sente aquele friozinho na barriga, eu acho que a emoção, cada ano é diferente. Toda ano é uma emoção nova. Inclusive tá toda a equipe, que é a equipe, é a família. Agora minha filha, meu namorado, nossa equipe, uma parte da conquista e flor na equipe nossa. Que fizemos toda a decoração da festa. Ah, Zônia, que inclusive, gente, a decoração, tá, que ela tá dizendo, olha essa decoração aqui, é dela, ela que é responsável por essa decoração aqui ao fundo, tá? Que tá linda. Parabéns pela decoração, Sônia. Muito obrigada mesmo, viu? Vou deixar eles falarem um pouquinho agora também, tá, pra aproveitar. Como se chama? Tainá. Tainá, como que foi pra... Você aí tá recebendo, né, esse prêmio Destaque Pontual? É um privilégio imenso fazer parte, a gente sabe que o pessoal prestigia a gente aí, não é a primeira vez, né? Logo a gente já sabe que é a terceira. E é maravilhoso a gente estar aqui presente hoje, pra poder participar, né? Nome? Boa noite, Cláudio. Cláudio, e pra você? Ela sempre fez jus nesses momentos, né? É que é aqui hoje, né? Ou seja, você festeja junto com ela? Festejamos juntos. Tá certo, tem que festejar mesmo, né? Tem que aproveitar. É, e tem que trazer a família toda pra festejar a gente, né? Afinal, nós trabalhamos o tempo em dois, eles são nove horas por dia, trabalhando nós três, né? Nove horas por dia, seis dias por semana. Tanto sacrifício, e agora o reconhecimento mais uma vez. Exatamente, mais uma vez. E que venha mais. Com certeza, que venha mais. E que agora venha a geração nova da floricultura. Olha, novidade! É novidade! É, agora vem a geração nova. Exclusivo, gente! Você tá já, né? Esse ano fez 35 anos de loja, tá na hora de eu parar já, né? Descansar um pouco. É, a idade está chegando, as dores, tá na hora de eu parar um pouquinho. Parabéns, Sônia. Muito obrigada, amor. Parabéns, viu? Obrigada, muito obrigada. E ao meu lado está Perla e Ricardo. Eles que estão recebendo o prêmio de fotografia instantânea. Representam? A Click for Fun. Como que tá sendo pra você receber esse prêmio? Ah, é muito gratificante, né? Já é a quarta vez que a gente recebe o prêmio. E todo ano é muito bom. Acostumou, então? Já. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Acostumamos, né, Ricardo? Não tá tendo mais o friozinho na barriga? Nada. Fazendo o trabalho direitinho, é gratificante pra gente e é um negócio gostoso, né? Ver que o nosso trabalho tá sendo reconhecido. Que venha muitos prêmios ainda, né? Sim, amém. Tomara. É o quarto, que vem o quinto, o sexto e assim vai, né? Fala um pouquinho pra gente só do trabalho de vocês. A gente tá trabalhando há oito anos com fotografia instantânea. Então, a gente trabalha bastante em casamento, evento corporativo, festa de 15 anos. E a gente vem tentando diversificar, né? Então, a gente começou com o Totem, cabine de fotos, que a maioria das empresas tem. Então, e hoje a gente tem a Kombi de fotos, tem uma variedade bacana. E graças a Deus, né? Como a gente mantém uma qualidade, então a recompensa acaba vindo. Tá certo. Parabéns mais uma vez e curtem a festa. Muito obrigada. Recebendo mais um prêmio destaque pontual, Edneia e Vinícius, o prêmio? De fotografia. Como que tá sendo pra você recebendo a primeira vez esse prêmio? Gratificante. É maravilhoso, assim. Eu não esperava e Deus fez tudo perfeito. Quanto tempo que vocês trabalham com fotografia? Mais de quatro anos. A gente somos casal e ela engrenou esse ramo e me puxou e eu vou junto com ela. Tá aí. Tamo junto. Cinco anos já na luta. Isso. Tudo esse tempo já. Aí cada vez mais profissionalizando, fazendo o melhor. E pra você, como foi receber esse prêmio? Gratificante. É bom ser reconhecido e lembrado e é prazeroso. Muito bom. Cinco anos de trabalho e reconhecimento chegou, né? Chegou. Eu costumo dizer pra todo mundo que nós não temos clientes, né? Eu peço pra Deus que ele envie testemunhos de vida. E nesses cinco anos foram muitos testemunhos que apareceram pra nós e assim, edificaram cada dia mais a nossa fé. E tá sendo assim, maravilhoso cada um que vem. Então, eu costumo dizer que a gente não tem só clientes. Mas nós estamos levando um legado que nós vamos levar pra nossa vida inteira, porque a fotografia, ela é eterna, né? Eu falo que a fotografia, na verdade, é uma arte. É, é uma... eu costumo dizer assim, que quando eu vou fotografar, eu não peço que sejam os meus olhos. Mas sim o de Deus, que esteja mostrando o que a pessoa, ela realmente, ela é. E não, tipo assim, muita... Supérfluo, mas eu peço pra que Deus mostre o que eles são realmente. Porque vai ficar pra eternidade, pros netos, pros filhos, pra todo mundo. É isso, a fotografia pra mim. Mas falou tudo. E eu amo. Ainda mais em momentos especiais, né? Fica pra eternidade. É, eu costumo dizer que a gente tem sonhos na nossa mão e nós precisamos sonhar junto, chorar junto e estar junto o tempo todo. E se torna histórias, né? Assim, chegam pessoas pra gente e a gente acaba fazendo história, marcando a história da vida dela através da foto. Tem coisas que a gente mostra, ela é forte e ingestante. E aí a gente faz vários outros segmentos de foto. Então tem famílias que desde quando a pessoa sonhava em engravidar, não conseguia e conseguia engravidar, aí vinha na mão dela pra fazer foto gestante, aí ia pro aniversário da criança, aniversário da família, festa de casamento, tudo da mesma família. Então assim, são histórias que a gente contando, ela tem gerações de vó, de neta, bisneta, tudo... Mesmo fazendo só cinco anos, mesmo fazendo cinco anos na fotografia, a gente tá tendo uma geração bacana, é gostoso. Então parabéns e que venha muito mais prêmios, né? Que venha o segundo, terceiro. Em nome de Jesus, eu creio que nós estamos seguindo pra isso. Obrigada, viu? Ednei e Luciana, que estão recebendo o segundo prêmio, já é o segundo ano consecutivo, que eles recebem o prêmio Destaque Pontual. Dessa vez é o prêmio de... Prêmio de número dois, né? Melhor buffet do interior. Como que tá sendo pra vocês receber então a segunda vez esse prêmio, o Oscar do interior paulista? A gente fica muito feliz, é... é muito gratificante, né? A gente vê o nosso trabalho ser bem reconhecido, é... é bem gratificante, sim. É, é... participando mais pela segunda vez, né? No evento foi muito bom o ano passado, esse ano também tenho certeza que tá sendo muito bom. Então, pra mim é muito gratificante, mais uma vez, estar sendo reconhecido, né? Tendo méritos reconhecidos como um dos melhores aqui da nossa região. E eu queria agradecer muito aí ao Denis e à Mayra, né? Pelo carinho com a gente aí. Que venha mais prêmios, já que se veio o primeiro, o segundo e que venha já o terceiro. É, a gente sempre trabalha pra que uma melhora constante no serviço, né? E sendo reconhecido assim, é combustível pra gente melhorar sempre, pra gente sempre fazer o melhor pra todos os nossos clientes também, né? É, o reconhecimento é o fruto do trabalho. E isso sim, o trabalho é duro, né? Parabéns. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. E recebendo o prêmio da parte musical, Anderson, tudo bem, meu querido? Tudo bom, Andressa, e você? Muito obrigado, feliz demais estar aqui hoje. O evento tá maravilhoso. E pra gente tá sendo uma honra, né? Além de receber esse prêmio tão requisitado, tão inédito, pra Art Live, que é no qual eu represento. Nós também fizemos uma linda apresentação aqui hoje, foi maravilhoso. Pudemos recepcionar os convidados, né? É, ao som de violino, acordeon. E depois nós fomos até o palco, o nosso piano de cauda branca está aqui no evento hoje. E fizemos uma apresentação, nós temos um coral de seis vozes, que nós trabalhamos com os eventos. Mas hoje vieram os meninos, né? Os três tenores. Nós fizemos uma linda apresentação, as pessoas estão encantadas aí. Tenho que concordar, realmente foi uma linda apresentação. Gente, um show magnífico, parabéns. Muito obrigado, Andressa. É a primeira vez que tá recebendo o prêmio? Primeira vez aqui do Destaque, sim. Como que foi a sensação de estar recebendo? Teve um friozinho na barriga? Ah, foi uma surpresa, né? Mas a gente planta há tanto tempo já, né? E ser reconhecido com um prêmio desse tão requisitado, tão importante, pra gente é uma satisfação, uma alegria muito grande. Quanto tempo já esse trabalho? Eu sou músico já há 28 anos, mas empreendendo na música tem 8 anos. Então a Art Live cresceu, nasceu em 2015, né? Está completando 8 anos e hoje nós somos uma empresa com 32 pessoas. Temos diversas formações, nós só trabalhamos com eventos. É uma empresa especializada na área musical na parte de eventos. Somente casamentos e eventos corporativos. Parabéns, Andressa. Muito obrigado. A meu lado com essa lindona Cris Coupe, recebendo o Prêmio Destaque Pontual, que é o prêmio de... O prêmio no ramo de decoração, né? Eu faço decoração de janelas, né? Trabalho com cortinas e persianas. Tenho já 16 anos no mercado, até no Santa Bárbara, americana, pirascaba, né? E trabalho com parceria com alguns arquitetos, decoradores. E venho realizando o trabalho aqui em Santa Bárbara com muita satisfação. Ou seja, já realizando o trabalho aí em toda a região, né? Toda a região, exatamente. Com muitas indicações, né? Parcerias com lojas de decoração, lojas de projeto de interiores, né? Design. E é uma honra receber esse prêmio, né? Já conheço o Denis, a Maíra. E vindo deles, fiquei muito satisfeita, muito feliz, né? E vem só pra completar esse ano que foi maravilhoso, 2022. Que será ainda, né? Terminará bem 2023. Exatamente. Cris, fala pra gente quanto tempo já de trabalho? Então, eu tô neste ramo, eu já tô a 20. E atendendo o consumidor final a 17, né? Esse é o tempinho aí de uma larga carreira, de bastantes experiências interessantes. É o primeiro prêmio? É o primeiro. Muito feliz. Por ser de Santa Bárbara, por ser um prêmio reconhecido aqui, né? Sou barbarense, né? Nasci em Santa Bárbara, então, fico muito honrada por estar recebendo isso aqui na minha cidade, né? De amigos, de uma empresa super eficiente, que são eles, né? Então, fiquei muito satisfeita, muito feliz. Parabéns, então, pra você que venha muito mais. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Ao meu lado está o cantor, compositor, músico, Zé Adriano. Tudo bem, Zé? Tudo bem, hein? Quanto tempo, hein? Um dos melhores, inclusive, viu, gente? É sim, é sim. Não é à toa que tá sendo reconhecido mais uma vez, né, Zé? Quarto ano já. Quarto ano já seguido. Recebendo, tava até comentando com um amigo meu ali, o prazer também de acompanhar a sua história, né? Desde o começo, tá vendo? Novamente, quatro anos seguindo, recebendo como compositor e agradecer. Não só você, SB24H e todos os nossos amigos aí. Pra mim é uma satisfação sempre. Tá acostumado já a receber prêmio? Ó, pai, tava comentando ali, acostumado a lutar, porque eu tremei hoje mais do que os outros dias. Porque a turma fica olhando, são pessoas novas que a gente vai vendo, né? Sempre as pessoas recebendo prêmios novos. Às vezes as pessoas vêem a gente receber até outros prêmios, mas as pessoas votam, a gente tá lançando sempre músicas novas, né, como compositor. Só que hoje eu vi que tem muitas pessoas novas. E a gente fica feliz que as pessoas começam a conhecer a gente e a gente conhece as pessoas também. Mas eu tremei lá em cima. E apesar da premiação, é um evento também pra trocar, né, experiências. É um network, né, Zé? Ah, não tem coisa melhor, né, tanto que hoje eu trouxe até um amigo meu que é cantor também, o Ed. Todo ano trago uma pessoa nova porque eu falo, quando eu precisava das oportunidades, às vezes eu não tinha. E hoje como eu tenho a oportunidade de levar as pessoas pra estar nesse network com as pessoas, conhecer pessoas, conhecer pessoas como você, como o Denis, como a Mayra. Então eu fico super orgulhoso pra ele também dar uma oportunidade pra outras pessoas pra que elas também possam estar nesse meio artístico. Aqui é tudo, né, não é só artístico, né. É um evento pra mim já tá sendo mundial, porque todo tipo de categoria tá sendo premiado, né. E todo dia você compõe uma música. Como que é esse trabalho que você faz? Surge do nada? Vem alguma, não sei, alguma ideia ali? Eu sempre vejo, gente, nas redes sociais ele sempre compõe, coloca alguma música, começa a tocar ali. Da onde vem, assim, a imaginação? O primeiro lugar vem do dom de Deus, né, segundo lugar da minha mãe, que é cantora também, sambista, né. Família inteira minha, tudo compositores, cantores, Ruquinho, família do Zé Rico, faz parte hoje da minha família. E tem a composição que realmente é uma inspiração que a gente fala que é divina. Vem no momento um acorde ou uma letra, uma poesia. A gente é romântico com a moda antiga. Então vem essa informação do nada. E também tem aquela, hoje eu tenho um projeto que se chama A Sua História Numa Canção. Por exemplo, você conta a sua história de relacionamento, ou de familiar, mãe, pai, quer marcar uma história. Eu vou lá e acompanho a música. Eu nasci com esse dom, é uma missão. Até recentemente, vou até aproveitar a oportunidade, eu fiz uma música com uma pessoa muito especial de americana, logo, logo vocês vão saber. A Yandra, né, ela é bem conhecida em americana. Que ela, simplesmente, a gente conversando no momento nosso particular de saúde, problema de saúde, a gente conversando, isso é uma música que se chama Mulherão da Porra. E todas as mulheres merecem esse título de Mulherão da Porra. São guerreiras como você que chegou até onde você chegou hoje, né? Ó, que você vê aí, que chique aí. E quanto tempo de carreira, Zé? 26 anos. 26 anos como cantor, compositor, produtor, né? Sou professor de música, de canto e violão, né? E tenho 16 anos como professor, 26 como cantor, compositor e músico. Vou falar 26 pra não falar mais, né? Senão eu tenho uns 30. É, eu falei cantor, compositor, mas ele também é professor, gente, professor de violão. Que, inclusive, tentei aprender, mas, olha, tem que ter o dom, né? Mas logo eu chego lá, que eu não tive tempo ainda. Zé, parabéns mais uma vez, tá? Que venha muito mais prêmios. E eu não vou deixar você sair daqui antes de dar uma palinha pra gente. E agora? Agora, agora você me pegou, né? Você quer música autoral, você quer música de qualquer pessoa. Tanto faz. Não, vou fazer uma música que vai sair agora. Vou fazer uma particular. Vai ser uma música que chama Pura Maldade, que a gente tá terminando. Estamos lançando a Boa Zona, que vai sair. Tem uma parceria também com o Black Ice, que é de trap. Uma música muito legal, chama Leonino Leonina. E eu vi com uma frase que chama Ascendente Libra. E vou cantar da Pura Maldade, né? Vai sentir saudade. Quando perceber que meu coração tá em busca de outra metade. Que suas mentiras junto com sua razão perderam a validade. Show! Parabéns. E recebendo o prêmio pela primeira vez, o prêmio de sustentabilidade, ao meu lado, Rafael. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, tudo certo. Como tá sendo pra você receber a primeira vez esse prêmio? O prêmio, o destaque pontual, o Oscar do Interior Paulista. Olha, pra gente é um motivo de bastante alegria. A gente só tem a agradecer, principalmente, a nossos clientes, que é que eles confiam na gente, no nosso trabalho. Também aos nossos colaboradores. A gente é uma empresa de oito anos aí, no mercado, de higienização de estofado, lavanderia de tapetes. E esse tema, né, esse prêmio nessa categoria, pra gente tem bastante valor, porque a gente sempre preza por isso, né? A sustentabilidade, ela envolve muita coisa. E dentro da higienização de estofado, ela realmente entrega muita coisa, porque a gente usa o mínimo possível, podemos dizer assim, né? De água, pra gente poder fazer uma limpeza que é essencial na vida de muitas pessoas. A gente sabe que a higienização de estofado, ela é super importante. Manter a higiene do ambiente é muito importante, né? Ela traz saúde, ela traz bem-estar, conforto, né? A gente pode desfrutar ali com a nossa família, com as nossas visitas, né? De um ambiente legal, agradável. Então, a gente poder proporcionar tudo isso, com o mínimo possível, daquilo que a gente, que é tão essencial pra gente, que é a água, né? Isso é muito importante, né? E o mais importante, né, Rafael? A questão da saúde também. Você falou da questão do conforto, tudo, mas a saúde é o principal. Com certeza, né? A saúde é o que a gente sempre fala, né? A saúde, ela vem em primeiro lugar e depois a gente consegue entregar outras coisas, que é a estética, né? A pessoa preza ali por estar com a sua sala legal, bacana, pra receber sua visita. Ou até mesmo pra desfrutar. Às vezes, se é uma casa tão bonita, deixar os móveis também, né? Com a estética bacana, conta muito, né? Então, a gente poder entregar tudo isso, contribuindo com o meio ambiente, ainda entregando com... Gastando pouco a água aí, pra gente é bastante importante tudo isso. Quanto tempo de trabalho já? A gente tem oito anos, né, no mercado. A gente começou lá em 2015, né? Então, a gente tem trabalhado, aumentando cada vez mais nossa carteira de cliente, né? Prestando um bom atendimento. E acho que tudo isso mostra pra gente, né? O resultado tá aqui hoje nessa noite, né? E é um prêmio importante, o prêmio sustentabilidade, pra ajudar aí no meio ambiente? Com certeza, é um prêmio que é bastante importante, né? Estimula outras empresas também a buscarem manter essa sustentabilidade dentro dos seus negócios, né? E que venha muito mais prêmios. Parabéns, Rafa. Obrigado, viu? Com certeza a gente vai trabalhar bastante pra estar aqui o ano que vem de novo. Obrigado. E estará. Com certeza, obrigado. E ao meu lado, ele, o Gustavo, que tá recebendo mais uma vez o reconhecimento do prêmio Destaque.Alti Volley Shopping. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, boa noite. Boa noite pra você, pros seus telespectadores. É um prazer novamente estar aqui nesse evento tão grandioso, tão bacana. Tá acostumado já a receber o prêmio? Ainda não? Porque estava já no terceira edição, né? Também recebendo o prêmio. Quanto já? Já é o quarto? Já é o quarto. Na verdade, estou mal acostumado, né? Mas ganhar prêmio é sempre bom. Mas isso nada mais é resultado que o trabalho de muita gente. Muita gente terceirizada, muita gente orgânica por trás de um trabalho que é feito todos os dias pra que a gente proporcione pros nossos clientes um ambiente agradável e proporcione pra eles também opções de lazer, gastronomia, entretenimento. Enfim, disponibilizar o varejo pra Santa Bárbara do Oeste. Ou seja, esse prêmio é pra toda a equipe também do Tivoli Shopping? Ah, sem dúvida. Eu sou só o porta-voz aqui, o que recebe o prêmio. Mas o prêmio é de toda a minha equipe, dos nossos lojistas, dos empreendedores do Shopping. Então, todo apoio pra gente. E da AD, que é a administradora do Tivoli. Parabéns, Gustavo, que venha muito mais. Obrigado, boa noite. Foi um prazer. E ao meu lado está o Carlos recebendo o prêmio Destaque Pontual, gente. Uma coisa bem luxuosa, especial de toda mulher. Naquele momento, o casamento, né? O transporte da noiva, o carro da noiva. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, e você? Bem também, graças a Deus. É isso mesmo? Você está recebendo o prêmio Destaque Pontual, aí, do carro de luxo da noiva? Isso. Que privilégio estar participando desse evento e ser premiado desse evento. É um privilégio muito grande. É a primeira vez a receber? A primeira vez. E como que foi pra você subir ali e receber esse prêmio? Qual que foi a sensação? É, por não estar esperando, acho que é um enorme reconhecimento, né? Depois de 13 anos de empresa e participar desse evento e ser premiado, realmente é uma coisa muito gratificante. 13 anos, então, de trabalho? 13 anos de trabalho, isso. Fala só um pouquinho pra gente, então, um pouquinho desse trabalho. É, a Amarrata é uma empresa que está há 13 anos no mercado, né? É focada pra transporte de luxo, de debutante, casamentos e eventos especiais. Tá certo. Parabéns e que venha muito mais prêmios, Carlos. Eu que agradeço. Ao meu lado, Daiane, que recebeu o prêmio Destaque Qualidade de Vida. Como que foi pra você, Daiane, que tá recebendo esse prêmio? Fiquei muito lesongeada, né? Quando eu recebi o convite pra vir receber esse prêmio. De saber que a gente pode levar essa qualidade de vida pras pessoas, né? E que fizeram essa indicação da minha clínica. Fiquei muito feliz. São 13 anos que eu tenho a clínica e agora receber esse prêmio deixou muito feliz. Fala um pouquinho do seu trabalho pra gente. Eu sou fisioterapeuta, né? Já tem 15 anos e que eu tenho a clínica são 13. Lá a gente trabalha com pilates, com estética, com a fisioterapia. A gente leva pra todo mundo a saúde, beleza e bem-estar. Primeira vez que tá recebendo esse prêmio? Primeira vez. Espero receber de novo. Claro, claro. Com todo esse esforço, né? Esse trabalho e que com certeza na quinta edição do Destaque Pontual estará aqui novamente. Se quiser. Obrigada, viu? Parabéns. Obrigada. E nessa noite gostosa o Oscar do Interior Paulista continua com premiações aqui. E ao meu lado está o Dinei do Karaoke recebendo o prêmio Destaque Pontual. Tudo bem, Dinei? Dinei, antes só de você falar, o Dinei do Karaoke é por quê? É, por causa do levar alegria pro Karaoke Show, né? O pessoal participa, canta, se diverte. Levando entretenimento e alegria, né? Pra todas as pessoas, né? Agora sim, como foi pra você estar recebendo esse prêmio? É, foi bem emocionante, né? A gente saber que o serviço da gente tá sendo reconhecido, né? De uma maneira bem positiva. Então é muita gratificação, é muito gratificante isso pra nós, né? Recebendo a primeira vez, Dinei? Pela primeira vez. Espero, né? Tá muitas vezes aqui, com certeza, né? Com certeza. Dinei do Karaoke, né, gente? Quem não gosta de cantar? Com certeza, né? Com certeza gosta de divertir, cantar. Eu falo assim, que aqui você faz o show, né? O pessoal pode se sentir como um cantor, divertir. Isso que é o importante, né? A união, a alegria levando pras pessoas, né? Parabéns, Dinei. Muito obrigado, hein? Obrigado, certo. E mais uma vez com ele. Ele que é o diretor, fundador, presidente. O que mais que eu posso dizer, hein, Denis? Sei. Ele que é o homem da noite, vamos dizer assim, né? Denis, ele que também é jornalista. Fala pra gente, Denis, um pouquinho, então, agora dessa quarta edição, né? Teve a primeira, a segunda, a terceira e a quarta edição, como sempre, você trazendo novidades, né, para o Destaque Pontual. Olá, Andressinha. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque o pessoal vai estar vendo na internet. É uma satisfação, né? A gente estar à frente desse evento pela quarta vez, consequentemente, ano que vem vai ter mais e tal. E você, obrigado mais uma vez por ser a nossa repórter que entrevista todos os nossos patrocinadores e convidados que fazem esse evento acontecer. Esse evento é para eles, é para vocês que estão acompanhando e é um evento que brinda, né, aos profissionais que se destacaram no ano de 2022. Então, durante o ano de 2022, a gente fez aquela bateria, né? A gente analisou quem realmente precisava estar aqui para ser homenageado. E é isso, o Destaque Pontual a cada ano vai se multiplicando, cada ano um evento diferente, com um toque diferente de glamour e os nossos homenageados, o evento é para eles. Então, eu só tenho a agradecer a todos que acompanham, que fazem o evento acontecer. E, mais uma vez, eu que agradeço pela confiança, pelo trabalho e eu falo que é muito gratificante, viu, gente, receber esse carinho, porque eu estive na terceira edição e agora na quarta edição e espero estar na quinta edição também deles. Já tem alguma novidade para contar para a gente, já da quinta edição, ainda não? Olha, tem algumas coisas que a gente segurou, que a gente ia soltar esse ano, a gente segurou para soltar o ano que vem. Então, vem coisa boa aí, a edição número 5 são 5 estrelas. Então, a tendência é ter ainda mais glamour. Eu vou deixar para o ano que vem. Vou deixar em segredo. Sério, tem só um pinguinho para a gente, alguma coisa, deixar o pessoal curioso, pelo menos, assim, no ar. O pessoal sabe que a cada edição a gente procura fazer um troféu diferente. Lógico, a segunda e a terceira edição, o troféu foi igual. Essa aqui já foi diferente. Então, eu acredito que pode acontecer de um troféu com estrelinhas, não sei. É uma novidade. Fica a dica. E parabéns mais uma vez pelo evento. Obrigado. Agradeço a todos mais uma vez. E agradeço a você também, que é a nossa voz aqui das imagens, o nosso cinegrafista ali. E é isso. Parabéns, então, mais uma vez ao Denis e à Maíra, que é apresentadora também do Portal 24 Horas. E agradeço a todos. E agradeço a todos.